Quarto de jogador de basquete é assim, medalhas, muitas medalhas, fotos de todos os times e lugares por onde jogou. Mas uma fotografia especial mostra que jeito pra coisa ele tinha desde pequeno. Quem explica é Raul, o pai, ex-jogador e atual técnico de basquete. Eu nasci, meu pai já jogava no Minas, né? Então acho que desde quando eu nasci eu tô nesse meio, tô acompanhando meu pai nos jogos, nos treinamentos. Então pode-se dizer que eu nasci no basquete. Mas não pense que apesar de ter nascido e crescido dentro do basquete, Raulzinho não teve dúvida sobre qual carreira queria seguir. Ele não só teve, como aos 13 anos de idade, abandonou as quadras e trocou de esporte. Fiquei uns seis meses, eu acho, sem jogar basquete, só no futebol, foi um torneio, só um campeonato, aí eu já desisti. Sorte do basquete, que ganhou um promissor armador e também do pai, Raul, fã número um de Raulzinho. Não só comigo, mas com meus irmãos também. Acho que eu, por estar na seleção, por ter mais visibilidade, acaba aparecendo mais. Mas ele, acho que tem uma paixão por nós três muito grande e com certeza ele é um pai bem coruja. Coruja, mas também corneta. Afinal, Raul Pai entende do riscado. De vez em quando eu falo, filho, posso te falar uma coisa? Se ele fala não, morre o assunto. Se ele fala não, pode pai, aí eu comento uma coisa ou outra, né? Às vezes acho que você sai de um jogo que você jogou mal e às vezes eu até falo com ele, pai, vem falar amanhã, hoje deixa eu tranquilo. Às vezes você está num dia ruim que você jogou mal. Não deve ser fácil para ele, viu? Motivos para o pai coruja se orgulhar não faltam. Raulzinho é muito novo, mas já viveu muita coisa no basquete. Com 18 anos, foi chamado por Rubem Manhano e disputou o último mundial. Desde então, não largou mais a camisa da seleção. No último mês de junho, conseguiu o maior feito da carreira. Foi escolhido no draft da NBA. Raul Neto, do Brasil. Ele foi o último jogador do GBC em Spanio. Ele estava lá comigo, né? A gente estava na festa lá da escolha. Ele acho que ficou mais emocionado que eu. Não tem palavras para definir como foi sensacional essa saída lá e principalmente a escolha dele. Parecia que ele queria mais que eu. A gente ficava numa angústia. Eu ficava brincando com ele às vezes para descontrair e falei, filho, acho que é agora, cara. Ele estava muito emocionado, falando com minha mãe no celular, falando, é agora, é agora. Quando escolheu, nossa, aí foi uma explosão de euforia, de alegria, né? Porque a gente sabia que estava começando um sonho, né? Um pezinho dentro da NBA, praticamente. Praticamente porque Raulzinho ainda não vai jogar na Liga Profissional Americana. O Utah Jazz o liberou para ficar mais um ano na Espanha. Mas o primeiro passo já foi dado. Ele fala sempre comigo que eu estou realizando sonhos que não é só meu, que eram sonhos dele também. Eu vivi minha vida inteira no basquete. Sonhava com isso, né? E abri mão de uma seleção brasileira por nascimento do Raulzinho, na época, né? Ele estava nascendo. E de repente você vê esse menino ao qual eu abdiquei algumas coisas na minha carreira. Se consagrar, ou pelo menos iniciar uma consagração que eu espero que aconteça. Ir no jogar na NBA é algo, sim, fascinante. E aí E aí E aí E aí Obrigado.